Olá, aqui é o Victor Palangi e nesse vídeo vamos falar sobre funil de vendas para contabilidade, bem específico, porque eu quero trazer algumas visões bem legais, que às vezes muitas empresas de contabilidade não estão se dando conta, tá bom? Então bora lá! Vamos lá, direto ao ponto, tá? Não gosto de enrolar. Contabilidade tem um LTV alto, porque ela tem um tempo de retenção altíssimo, tá? Eu não sei exatamente que eu nunca tive uma empresa de contabilidade, mas olhando pelo meu histórico mesmo, eu troquei de contabilidade uma, duas vezes na vida, no restante eu sou empresário desde os 18, oficialmente, né, com CNPJ e tudo, então já são aí oito anos de empresário em que algumas empresas já estão há quatro anos, cinco anos com a mesma contabilidade, com o mesmo escritório. Então você pega o preço que eu pago, vezes 12 meses, vezes 5 anos, aí você vai ter o quanto eu já dei para eles de dinheiro ao longo da minha vida útil como cliente, e ainda não acabou, eu vou continuar mais 10 anos, 20 anos lá, vou continuar pagando. E por que eu estou falando isso? Porque essa é a vantagem do negócio de contabilidade. O retorno que o cliente dá ao longo do tempo é muito alto, porque a saída é muito baixa, as pessoas costumam ficar muito tempo no mesmo escritório de contabilidade, até porque é mais trabalhoso você fazer a mudança, você sair para outro lugar, e acaba que você tem a comodidade, se você não tiver problema nenhum com a contabilidade, se você gostar do trabalho deles, você vai ficar por bastante tempo. Não é igual a streaming, que você vai lá e cancela e está de boa. Não, contabilidade você fica, a empresa precisa e você continua. E a mesma coisa também que para quem faz imposto para pessoa física. Se o cara faz imposto de pessoa física em uma pessoa e ela nunca teve problema com a malha fina, a pessoa vai continuar com a confiança com ele e vai fazer isso até o dia de morrer. Então vai ser 30 anos fazendo imposto de pessoa física com o mesmo profissional. Então é legal isso, por quê? Porque o LTV do cliente é alto. Então você consegue entregar às vezes aí, coisa de 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil reais para uma empresa de contabilidade tranquilamente ao longo da sua vida útil como cliente daquela empresa. Isso se traduz em um funil de vendas em que você pode aceitar um custo maior de aquisição. Aqui eu queria chegar. Porque se você vende, por exemplo, um produto que custa 50 reais, depois você vende um produto que custa 100. Então assim, você sabe que você tem dois produtos, um de 50 e um de 100. Se o seu custo de aquisição para trazer o cliente for 50 reais, você vai ter que obrigatoriamente vender o produto de 100 para você ter lucro. Porque ele comprou o produto de 50, ele gastou 50 conto, ficou no zero a zero e você tem que vender o de 100 para ter lucro. Não é uma assinatura com uma contabilidade que se eu gastar 5 mil reais para trazer o cliente, eu posso ficar 10 meses, um ano no prejuízo. Mas se a vida útil dele for 20 anos, eu vou ter 19 anos de lucratividade com ele. Então eu quero que você, como profissional de contabilidade, empresário, tudo tenha essa visão de médio e longo prazo. Claro, não precisa ser um custo tão alto para trazer um cliente, 5 mil reais. Mas você começar a aceitar pagar 500 reais para trazer um cliente, mil reais para trazer um cliente. Porque aí o seu funil de vendas vai poder ser muito rico. Existe uma frase que eu gosto bastante que diz que a empresa de maior sucesso no segmento é aquela que consegue pagar mais caro por um cliente. E faz total sentido. Porque se eu consigo pagar mais para trazer um cliente do que você, do que o fulano, do que o ciclano, eu consigo investir em mais verba de marketing. E eu consigo assim aceitar perder mais dinheiro no começo para ganhar mais lá na frente. E dessa forma eu acabo monopolizando o mercado. É um pouco da estratégia da Uber. A Uber nunca teve lucro até hoje. Só teve prejuízo, prejuízo, prejuízo. Por quê? Porque os investidores acreditam que o dia que a Uber cortar a torneirinha e começar a dar lucro, ela já vai ter dominado o mercado e as pessoas vão ser tão reféns da Uber, vai ser tão normal, tão comum usar, que a pessoa vai ter uns 50 anos pela frente usando Uber. E vai passar isso para o filho dela. E o filho vai ficar mais 80 anos usando Uber. Então olha como é uma visão de puta longo prazo. É até um pouco exagerado para a gente que é micro empresário, mas para uma empresa como o Uber, que tem bilhões e bilhões, é uma visão totalmente clara. Assim, beleza, eu estou tendo prejuízo hoje, prejuízo de 3 bi, de 4 bi, de 10 bi, estou tendo prejuízo, prejuízo, prejuízo. Mas no dia que as coisas virarem, vai ser lucro, 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 lucro. Porque a gente se tornou soberana no mercado, a gente é referência no mundo inteiro. Quando fala em pedir automóvel é pedir Uber, e as pessoas gastam em média X reais por mês em Uber, logo a gente vai começar a ter um domínio total do mundo em relação a esse tipo de serviço. O Facebook fez isso muito bem. O Facebook foi só torrando dinheiro, só torrando dinheiro, só torrando dinheiro. E sem ganhar nada para as pessoas usarem a plataforma. Até que o dia que eles começaram a rodar o Facebook Ads, começaram a aceitar anúncio na plataforma. Do dia para a noite, a empresa começou a dar um lucro extraordinário. E hoje é uma empresa super saudável. Comprei o Instagram por 1 bi só. Só, né? Entre aspas. E depois de pouco tempo já estava valendo 12 bi. Hoje vale muitos bi, eu nem sei quantos na verdade, mas muita coisa. Também comprei o WhatsApp, se não me engano, por 10 bi. E hoje também já vale muito mais do que pelo quanto comprou. Então, o WhatsApp vai começar agora a ser monetizado com a questão de aceitar pagamentos e tudo mais. O Instagram também demorou para ser monetizado e começou a entrar com anúncio. E hoje todo o grupo do Facebook aí está começando a dar dinheiro. Não só o Facebook em si, mas o grupo como um todo. Ou seja, é ter visão de médio e longo prazo. Então, estruturar o seu funil de vendas para você conseguir criar muito conteúdo, para você trazer muita gente, fazer lives, fazer e-books explicativos, fazer reuniões. Enfim, você aceitar pagar mais por um cliente. Não ficar naquela coisa de ah não, eu tenho que trazer cliente barato, só cliente no boca a boca. Porque aí a contabilidade não cresce. Agora, se você gastar 300 reais para trazer cada cliente, por exemplo, em questão de dois meses, você já está tendo muito lucro em cima dele. E daí para frente é só lucro. Então, se você pagar mil reais para trazer um cliente, você pode ficar, sei lá, três meses no prejuízo. Mas a partir do quarto mês, é só lucro. E imagina, quatro anos, oito anos, doze anos usando a sua empresa, é só lucro atrás de lucro. Então, o seu funil de vendas, ele tem que ser focado em converter essa galera a um custo por aquisição que você aceite, mas que não seja tão baixo. Porque como o LTV, como o churn de uma empresa é baixo para uma contabilidade, então você consegue aceitar pagar mais do que você realmente, ele vai te dar naquele primeiro mês. É para de ter aquela visão do tipo, ah não, o plano é 500 reais, eu tenho que trazer o cliente até 200 reais, porque eu tenho que ganhar 300 reais. Mas filho, é uma assinatura, ele vai pagar todo mês. Então, se você pagar mil reais para trazer o cliente, no primeiro mês você tem prejuízo. Segundo mês, você ainda está pagando o cliente. Terceiro mês, ele já te deu 1.500, você gastou mil reais com ele. Ao fim de um ano, ele te deu 6 mil reais e você gastou mil reais com ele. Ou seja, você já teve um lucro de 5 mil. No segundo ano, você vai ter recebido, 12 mil reais e você gastou ainda os mesmos mil. Então, vai continuar tendo um incrível lucro em cima dele. Ou seja, é você ter uma visão de mais médio e longo prazo para o seu funil ser mais gordo, ser mais enriquecido e assim você aceitar pagar mais por cliente e dominar a sua concorrência. Qualquer dúvida, então, é só falar à sua disposição. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.